Vamos fazer o nosso hino O rock das aranhas foi preciso Não pode Selechuz Viva Viva Todo mundo tem um verde Viva Sociedade Alternativa Viva 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 Sociedade Alternativa Viva Viva Viva! Viva a sociedade de alternativa Viva! Viva! Viva a sociedade de alternativa Viva! Se eu quero, eu quero Faz o que tu queres, pois é tudo da lei E aí A sociedade é a alternativa E eu quero Se você quer Tomar fã Diga-se Ou desistir A liga-liga-liga Ou esperá Por papai noel É um padre Faz o que tu queres Pois é tudo da lei Da lei Viva 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 a sociedade Alternativa Viva 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 a sociedade Alternativa Viva 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 a sociedade Alternativa Viva 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 de viver, de viver pela sua própria lei, da maneira que ele quer viver, de trabalhar como queira, de gostar, de gostar como queira, de morrer quando e como ele quiser, o homem tem direito de comer e beber o que ele queira, o homem tem direito de morrer-se onde e como ele quiser, sobre a face da terra, o homem tem direito de pensar o que ele queira e o que ele quiser, o homem tem direito de pensar o que ele quiser, de dizer, de escrever, de desenhar, de esculpir, de pintar e conseguir o que ele queira, o homem tem direito de amar como onde e quando ele quiser e da maneira que ele quiser. Amor é a lei, amor sob vontade. Não existe Deus, senão o homem. Ele está na gêmea. Ele está na gêmea. é e é é é Viva a fronteada de alterna ativa Faça o que tu queres Todos os brasileiros Viva a fronteada